E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo com nossos vídeos do FA18C Hornet. O nosso assinante do canal, Pabro Lemos, pediu uma sequência de vídeos sobre rádio e navegação. Eu falei para ele que isso aqui é um produto que ainda está em desenvolvimento, que ele chama de acesso antecipado, ainda nem é considerado um beta, né? Mas mesmo assim o pessoal está usando, está usando, a gente pagou, então vamos usar ele, vamos passar por toda a transformação dele. Como ele ainda está nessa fase de desenvolvimento, muita coisa vai mudar. O Pabro Lemos, que é o assinante do nosso canal, pediu que fizesse uns vídeos sobre rádio e navegação. Os vídeos anteriores, se você olhar aí na sequência no nosso canal, eu acho que abordei as partes mais simples e mais abrangente do rádio. Ou seja, só coisa simples mesmo, pessoal. Nada de tititi teteté. Aqui é coisa simples, porque o produto ainda não está acabado. Vamos passar aqui agora pela parte final, eu acho que vai ser o vídeo final, sobre a parte de navegação. Se bem que lá nos vídeos anteriores eu mostrei muita coisa sobre navegação. Tacan é sobre parte de navegação. Só que eu não coloquei um sistema lá, que é esse aqui, que é o ADF. O ADF aqui no DCS está meio complicado. Nem todas as bases, nem todas as bases têm ADF. O sistema de ADF eu acho ele menos eficiente. Por isso que eu vou considerar, para os vídeos anteriores, as configurações sobre Tacan. Se for necessário, é só pedir aí que eu coloque algum vídeo sobre ADF, navegação. Esse aqui é só para mostrar para o nosso assinante, o Pablo Lemos, sobre a parte do nosso sistema de navegação. Observa que no HUD não tem nada, não tem rumo, não tem nada. Vamos decolar rapidinho aqui, para eu mostrar para ele. Eu já estou falando demais. Espera aí, só subir aqui. Estamos aqui no mapa de Nevada, na base de Nellis. Só subir aqui, pessoal. Potência máxima, quando eu subo. Subindo. Vamos gastar um pouco do dinheiro do contribuinte aqui. Vamos subir até 10 mil. Sem problema, estamos subindo. Quando eu subir, quando eu chegar a 10 mil ali, só tirar esse trem daqui já, porque o nosso vídeo está perdendo tempo. Quando estiver lá em cima, a gente estabiliza 10 mil. Aí eu vou mostrar para o nosso amigo Pablo Lemos algumas coisinhas no sistema de navegação. Observa que no HUD não tem nada, não tem I-Point, não tem Rumo, não tem nada. Quando você decola da base, se você não configurar, é esse aqui. 7 mil. 8 mil. 9 mil. 10 mil. Beleza. Freio aerodinâmico. É dois, é dois, é dois, é dois. Vai. Precisa de estudo, não. Beleza. Só configurar aqui para ele dar a volta. Que aí fica mais fácil de eu mostrar para vocês. Beleza. Fica quietinho aí. 300. Vamos colocar o ATC ligado ali. 320 e pouco. Beleza. Vai ficar paradinho aqui dando volta. Aí eu posso mostrar para vocês lá. Não vai ter perigo. Se bem que aqui é cheio de montanha. Não tem problema não. Vamos dar um zoom aqui. Vamos mostrar aqui. Observe aqui no HUD. Aqui é o Pablo. Que não tem nenhuma informação de A-Point de navegação. Você vê aqui em algum dos seus monitores. E procura HSI. Aqui. O nosso sistema de navegação. O nosso amiguinho aqui. Que é o SEQ1. Que é ele que vai mostrar o nosso A-Point. Como se fosse aquela linha que você vê lá no seu sistema de navegação. Nossa senhora. No editor. Quando você monta a missão. A-Point para cá. A-Point para lá. Cheio de linha. Elas aqui. Você pode dar um zoom. 20, 10, 5, 160. Está vendo essa bolinha aqui? Para onde está o A-Point. Mas aqui no HUD. Aqui não mostra nada. Mas aqui no W-Y-P-T. W-Y-P-T. Aqui. Já tem a informação do A-Point. E esse pontinho aqui mais grossinho aqui. Abaixo da nossa escala de rumo. É a direção para onde ele vai apontar. Você quer ver? Você vem que está para trás ali. Espera aí. Dá o menos zoom aqui. Aqui é a seta aqui dele. Esse aqui é o rumo. Aqui é A-Point zero. Vamos colocar aqui para frente. Que é o próximo A-Point. Ali, olha. Você quer ver? Ele vem aqui para frente. Coisa rápida. Espera aí. Ali, olha. É a direção do seu A-Point. Está vendo ele aqui? Essa setinha. Esse A-Point zero. Esse rumo aqui. Observe aqui. Aqui, olha. Distância. E a identificação dele. A-Point zero. Vamos colocar no quatro. Opa. Já passou. A-Point zero. A-Point zero. Você vê ele vinha aqui para frente. Vai, amigão. O tempo aqui é dinheiro. Ah, beleza. Já passou, né? Passou não, filho. Olha ele aqui. É o rumo aqui. Entendeu, papo? Coisinha simples, né? Como eu falei. Isso aqui é dica. Outra coisa que você pode fazer. Vou voltar ele aqui para trás. Esse WPDSG, ele cria uma espécie de TGP no solo ou no seu... Peraí, o que foi? É, o F18 está com essa besteira aqui agora. Eu acredito que seja bug. Mas isso não interessa, Guiana. Essa função aqui, que é o WPDSG, ele cria uma espécie de TGP no solo. Como está escrito aqui, TGP. Na verdade, não é uma espécie. É um TGP, né? Está vendo aqui? O road aqui em cima e aqui embaixo. Deixa eu desligar isso aqui. E apontar para o rumo lá. Peraí. Vamos desligar o ATC ali, que ele trava na potência que você quer. Peraí, só apontar o rumo ali. Olha lá, está vendo? Ele cria um losangro no solo. Copiou? Isso é bom para você precisar olhar alguma coisa no solo e ter uma noção para onde você vai jogar uma bomba no sistema TGP, né? Tem outro sistema aqui também, que é data. Que é as informações do waypoint. Ou seja, as coordenadas, latitude. Isso aqui não adianta nada eu mostrar agora, porque o sistema ainda está em desenvolvimento. Isso aqui é só para mostrar... Esse vídeo é só para mostrar o básico do básico. Peraí. Waypoint 2. Olha lá. Vamos apontar para o rumo dele lá. Beleza. Estamos indo para o waypoint 1, ou 4 no caso aqui, né? Waypoint 4. Se você colocar outra coisa aqui... Deixa eu mostrar aqui. Se você colocar no automático... Peraí, deixa eu sair aqui. Peraí. Vamos voltar ali para o 4. Waypoint 0, né? Estamos indo para o waypoint 0, ou seja, ele está para trás aqui. Se você colocar aqui no automático, ele vai passar automaticamente quando você passar por cima do waypoint, para o próximo... Para o próximo waypoint. Quer ver? Vamos voltar lá. Estamos indo para o waypoint 0. Se você seleciona o automático lá, ele já passa automaticamente para o próximo waypoint. Do 0, no caso, ele é do 0 para o 1, né? O 0 é em cima da base de Nellis aqui. Beleza. Automático. Waypoint 0. Tem que ser bem alinhado, é lógico, né? Olha lá. Passou para o waypoint 2. Automaticamente. Copiou? Acho que com isso aqui dá para você navegar de boa. Como eu estava explicando, o ADF aqui é um sistema de navegação também. Só que, vamos dizer assim, tem poucas bases que tem ADF aqui. Principalmente aqui em Nevada. Eu ia fazer esses vídeos lá no Calcus. Lá tem menos ainda. No mapa do Golfo Pesco também tem pouco. Só que está tendo alguns buguinhos lá. Então, resolvi fazer os vídeos aqui. Através dessas informações aqui, eu acho que dá para você navegar de boa. Como isso aqui é um acesso antecipado, ainda vai mudar muita coisa. Então, não adianta fazer um vídeo, tem isso, tem aquilo, tem aquilo, com todas as informações e ele fica mudando toda hora. Isso aí é sacanagem. Eu lembro que na época que liberaram o ADF, eu esperei mais de um ano depois que eles lançaram ele. E olha que naquela época, o material já saía quase pronto. Agora não tem jeito. O pessoal faz uma coisa chamada acesso antecipado. Depois eles devem transformar em um beta. Agora está assim, 100%. Pode usar. Só que não tem jeito não, pessoal. Nós comprou ele já para ir usando. Porque ele fica mais de 5 anos esperando essa máquina. Por isso eu acho que com essas informações que eu passei para o Pabro Lemos, dá para ele navegar e configurar o rádio de boa. Qualquer coisa, Pabro, é só postar aí que a gente coloca outro vídeo. Valeu? Espero que tenha sido útil. Obrigado e fui! Tchau! Tchau!